Música Música Diga-me toda esta arte e juro amor a mim E já não deu pra mim e chiede scusa a diga Ok Estrena mais mais forte, assim não tenho paura, não Mas eu pensei que se não fosse por que isto não se lhe fosse feito, não Mamãe que amo, guarda e dici que orgoghoso é mim Mãe casa na Nicola, tu não sou por que Cristina e papá me amparado Que a Nisuno pode já ringraziar Primeiro mali de felicidade Estrena mais mais forte, assim não se lhe dá Estrela mais mora em modo a destra E a Niscelé, cê é feito, a marcha continua, a marcha continua, a marcha continua, não pode nem se cair Tu sei que se é pro que é bom amigo Sua moto não é te falar Sua moto não é tezão, mas Posso que a Diú de tezão por mais Mon amour, eu te amo, mon amour Se esta noite passava, eu lhe brilhante a diga Eu vou te estar, te juro, mon amour E a Nisuno pode me, que te scusa a diga Mon amour, eu te amo, mon amour Se esta noite passava, eu lhe brilhante a diga Eu vou te estar, te juro, mon amour E a Nisuno pode me, que te scusa a diga Que te scusa, que te scusa a diga Que te scusa, que te scusa a diga Mon amour, eu te amo Amour 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 am